Então, passo a chamar o condito dos itens de número 24 a 27, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme estabelece o artigo 12 da norma de organização número 18, revisada pela resolução normativa 468 de 2011. Informa que a decisão, com o inteiro teor do voto e da minuta do respectivo ato administrativo, está disponível em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira. Então, faço a deliberação. Indago se há algum pedido de destaque, não havendo submeto à votação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria decidiu, conforme os votos dos relatores nos casos listados no bloco. Agradeço a atenção de todos e dêem por encerrada a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.